RANQUEANDO YUTUBERS de CSGO Vamos lá Alguns dias atrás o Luguin postou esse vídeo aqui, RANQUEANDO YUTUBERS de CS E esse vídeo foi super bem no canal dele, tá com quase 50 mil views já, né E tipo assim, essa ideia de vídeo já havia surgido pra mim um tempo atrás Porém, na época eu não quis gravar porque eu senti que poderia soar um pouco egocêntrico, tá ligado Eu senti também que eu poderia ofender alguém sem a intenção de ofender alguém É um vídeo delicado, é um vídeo que eu tenho que tomar cuidado com as palavras Afinal, eu tô ranqueando do melhor, né, ou melhor, dos melhores para os piores Isso é muito ruim, velho Em si eu já acho uma parada meio zoada, muito zoada Porém, eu tomei a decisão de gravar esse vídeo por quê? Pensei aqui em uma maneira de dar a minha opinião de acordo com os meus requisitos Ou seja, são os meus requisitos, cada um tem o seu E também porque eu sei que muitos de vocês que assistem o meu canal, né Ou o canal de algum desses youtubers Tem o sonho de se tornar um youtuber também de CSGO Ou de algum outro jogo Ou talvez streamer Então, de acordo com os meus requisitos Eu acho que eu, mano, posso passar várias dicas importantes, tá ligado? Dicas que, assim, poderia fazer um curso e vender? Poderia, mas não Hoje eu vou dar de graça Hum, boiola Tá ligado? Dicas que eu dei, por exemplo, pro Felipe ali pro Polex Quando eles começaram o canal E hoje eles são youtubers relevantes de CS, tá ligado? Então, resumindo, eu pensei, né Uma maneira aqui de fazer esse vídeo Dando a minha opinião Sem ofender ninguém, né Eu não vou dar brecha pra isso E o melhor Dando dicas, tá ligado? Ele ganha dinheiro jogando e dando dicas Se você, mano, me leva como referência ou não Se você gosta do meu canal ou não Se você acha que eu erro aqui ou ali Tanto faz Faz aí nos comentários o seu ranking Agora, é o meu canal? Vou dar a minha opinião E, tipo, nos últimos dois anos Eu sou o canal do CSGO que mais cresce, né No YouTube Brasileiro, pelo menos Então eu acho que eu tenho alguma autoridade pra falar sobre isso Outra coisa Quando o Luguin postou o vídeo Algumas pessoas vieram no meu Instagram Perguntar se eu era tretado com o Luguin Por quê? Porque, basicamente, todos os YouTubers que ele citou, né Comentaram no vídeo dele Menos eu Mas, galera Sabe qual que é a fita? Até tinha um comentário meu Só que, né Eu sou um usuário que foi ocultado do canal do Luguin Só pra vocês terem noção Ele postou um vídeo agora há poucos minutos Eu fiz um comentário, né E o comentário, enfim Tá aqui às sete Vou abrir o canal dele aqui na aba anônima Hum, tem meu comentário, tá ligado? Quando você oculta um usuário, tipo Ele comenta, o comentário pra ele tá lá Mas não aparece pra ninguém Normalmente eu faço isso com os haters, né Que aí eles continuam comentando nos meus vídeos Acham que o comentário está lá Mas não tá aparecendo pra ninguém Agora, eu nunca fui hater do Luguin Não sei porque ele fez isso Também não sei porque ele fez isso só comigo Enfim, vamos lá Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Tear list dos YouTubers de CSGO Esse vídeo que vai tá da hora Polêmico? Acho que não Talvez um pouco Mas vai ter muitas dicas pra vocês que sonham Em entrar nesse meio CSGO.net Esse mês, utilize o cupom M9 Para ganhar 40% de bônus na hora do depósito E participar do sorteio de uma WP Medusa Com vários adesivos do Fallen E também várias facas M9 O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Então vamos lá, guys Ankiar aqui Os YouTubers Eu já vou começar Cara, não tem como, tá ligado? Vou colocar aqui o Luguin e o Jabuti Do Anki S Porque esses caras começaram tudo isso, né Esses caras aí criaram um caminho Pra todos os outros que estão aqui Eu lembro que quando eu saí do Minecraft E comecei a postar vídeos de CSGO Esses são os caras que já estavam no cenário Junto do Fla Eles um pouco antes Mas independente do que esses caras gravam hoje Da forma que gravam Ou a frequência que gravam Eles construíram isso tudo, tá ligado? E o Luguin, né Principalmente Serviu muito pra minha inspiração Então não tem como Não colocá-los aqui Do Rank 1 No Rank S E eu digo mesmo aqui para CSR, mano O CSR começou um pouco depois, né Eu lembro que ele começou a ganhar relevância em 2017 Mas ele foi um cara que trouxe um conteúdo Que até então não existia Com tanta frequência assim no YouTube, né Um conteúdo de dicas Ele sempre jogou muito E ele chegou pra ensinar a rapaziada A jogar muito também E por isso que eu vou colocar aqui também Não tem como O Falenzão No Rank S Mano, o Falem Tem vídeo de CS No YouTube De 2011, mano Tá ligado? Então assim Ele não é YouTuber O Falem não é YouTuber O Falem é Pro Player Mas ele tem lá o canal dele Quando ele tá de férias Tem conteúdo quase que diário lá E vai ter uma curiosidade O Falem Até onde eu sei Ele é o único YouTuber de CSGO Que tem mais de 1 milhão de inscritos de CSGO O Jabuti Tem mais de 1 milhão de inscritos O Luguin também Mas Eu acho que Uma boa parte desses 1 milhão de inscritos Eles ganharam no Minecraft Quem assistiu YouTube em 2013 Sabe O quão famoso era o Luguin em 2013 Por conta do Minecraft E o próprio Luguin já disse pra mim isso Que bem mais de 50% dos inscritos dele Vem do Minecraft Então assim O Falem é o Falem É o único cara que tem um milhão de inscritos no CS O cara é f... E levando em consideração Essa parada de inovação Mano Eu tenho que me colocar também No Rank S Porque rapaziada Também comecei há bastante tempo Mais ou menos ali na época do CSR 2017 E eu trouxe um conteúdo Que até então Não existia no Brasil Quando eu comecei a postar vídeo de CSGO Qual foi o meu pensamento Assim Qual foi a minha tática Eu analisava ali e falava Pô o Jabuti O cara é gigante O cara é pegando muitas views Fazendo conteúdo da hora O Luguin é a mesma coisa Só que assim Os dois Postavam com uma frequência baixa Tá ligado? O Luguin tinha uma série no canal dele Que era a série do Brata o Global E não tinha episódio diário Acho que não tinha episódio nem semanal Todo mundo que assistia ele Ficava impressionado com as skins Porém ele não criava um conteúdo Falando sobre as skins Explicando sobre Pattern Float Esse tipo de conteúdo já existia na gringa Não existia no Brasil Então eu fui lá Copiei da gringa Trouxe pro Brasil Então eu fui o primeiro youtuber Que começou a postar vídeos aqui Focado em skins Além disso Eu lembro que Eu tinha um pensamento Que era o seguinte Eu falava Pô a rapaziada do Minecraft Posta vídeo todo dia Todo dia Tá ligado? Os grandes youtubers de Minecraft E alguns outros jogos Postam vídeo todos os dias E não tinha nenhum youtuber Que postava vídeo todos os dias E aí eu comecei com isso Comecei a postar diariamente Depois eu comecei a postar dois Hoje tem que dizer que eu posto até três vídeos Que é algo que se tornou comum Hoje a grande maioria dos youtubers também Postam ali vídeos diários Mas quem começou isso Fui eu Então eu também me coloco no Rank S Por conta desses motivos E pelo presente também Porque mano Eu gosto da qualidade dos meus vídeos Tá ligado? Eu acho que eu faço Uns vídeos bem produzidos Bem editados E hoje meu canal não é só focado em skins Eu trago vídeos Sobre todos os assuntos do CS Então acho que é justo Então aqui eu coloquei seis pessoas Que tem uma história aí no CS Acaba por aqui o Rank S? Não Vou colocar também o Felipeira e o Polex Ai cachorro Tava colocando porque são seus amigos Não Não tem nada a ver com isso Não é à toa que são meus amigos também Perri Vou colocar no D Paulinho Vou colocar no D Filipão Vou colocar no D O Perri O Paulinho E o Filipão Pra vocês terem ideia O Paulinho eu conheço desde 2007 Amigo de escola O Perri desde 2015 E o Perri hoje trabalha aqui no canal Criando roteiros de vídeos E algumas outras coisas E eu os coloco no D Porque na minha opinião O que um canal de CSGO Um canal no YouTube na verdade Seja lá do que for O que um canal mais precisa Que é a frequência Eles não tem E pra ser sincero Eles pararam com o canal Eles largaram algo Que na minha visão era promissor Então eu vou colocar aqui os três no D O Felipeira e o Polex Foram caras que eu também coloquei nesse cenário Mano Tudo que eu ensinei pra eles Tudo que eu falei que eles deveriam fazer Não que eu mande neles né Mas tudo que eu Todas as calls que eu passei Eles seguiram E hoje eles postam Conteúdo diário Frequente Então todo dia Um ou dois vídeos No canal de cada um Um conteúdo de qualidade Então eles investem pesado Na edição E um conteúdo variado CS no YouTube já é nichado Se você nicha O nicho Ou seja Se você fala só de um assunto Do CSGO Complica cara Eles abordam praticamente Todos os assuntos Não é à toa Que o Felipeira por exemplo Começou o canal No meio de 2020 E hoje já tem mais de 150 inscritos Tá ligado É menos de dois anos Tudo isso de inscritos Não é fácil Tem que colocar o BRD Também Que é outro cara Que tá Mano Há muito tempo E trouxe um conteúdo Diferente Tá ligado Enquanto o CSR Veio mais pra aquela parte Do ensinamento O BRD usou Toda a habilidade dele Toda a experiência Que ele tem Dentro do CSGO Jogando Mano Pra criar um conteúdo divertido Diferente Porque ele faz Eu nunca vi Tá ligado Aquela parada de você Mano Entrar no prata No ouro No AK Sei lá Deixar os caras Chegarem no 15º round 14º round Depois virar o jogo Fingir ser hacker Fingir ser prata Inovou Inovou Merece estar aqui Mano E um cara que eu gosto Muito Vitozão Esse é novo O Vitozão Ele ficou famoso No TikTok Migrou para o YouTube E em um ano Ele já tem 60 mil inscritos Ele trouxe um formato Ele só posta shorts Só shorts O que não é demérito nenhum Mas a forma que ele grava O conteúdo que ele traz Que é um conteúdo que ensina O roteiro que ele cria A forma que ele consegue Deixar o vídeo dele Tem no máximo 59 segundos Bom Engraçado Ele vem com Umas tirações Sensacionais Esse cara Ele é muito foda Ele é muito foda Não tem como Não ser rank S O Vitozão Acho Só Poderia ser um pouco Mais frequente Mas a forma que ele grava Eu não sei nem se tem como Ele tá sensacional Mano O cara é foda Nossa Como que eu esqueci do FKS FKS Mano Fala de inovação Não tem Porra Não tem como não Falar do FKS O FKS é aquele canal Que você não precisa Curtir CSGO Para assistir o canal dele Tá ligado É muito engraçado O que ele fez Não digo nem que poucos Tem coragem de fazer Até agora Só ele teve coragem de fazer O cara já até foi preso Por conta de conteúdo Que ele criou para o YouTube Então não tem como Ó Vou colocar um agora Que é triste Tipo O Toxic É rank D Mas é um rank D Que em atividade É rank S Tá ligado No mínimo rank A Mas eu vou colocar no D Por quê? Porque ele parou com o canal Foi a opção dele? Foi Mas ele parou com o canal Parou mano O Toxic O último vídeo dele Foi há duas semanas Nesse vídeo Ele falou que não postaria mais E aí galera Como é que vocês estão Mano Tô de boa Rapaziada Passando aqui rapidão Só pra avisar pra vocês Que esse daqui Vai ser o último vídeo Aqui do canal Ele joga muito bem É um cara que joga muito O cara joga muito Ele tem um conhecimento Do CSGO assim Que assusta Ele ensina as pessoas Ele tem uns vídeos bombados Aqui Como por exemplo Esses cinco coisas proibidas De se fazerem campeonatos Ele é criativo Tá ligado? Ele trouxe um conteúdo Que na época Era inovador Mas talvez não tenha o foco Que precisasse Entende? Esse vídeo por exemplo Aqui dele é de 2019 Se ele tivesse Mano Focado muito desde lá Ele seria um dos maiores Youtubers de CS do país Então eu vou colocar ele no D Só porque ele parou Né E aqui no D Por enquanto Eu coloquei três caras Que também pararam Nada mais justo Mas em atividade Ele é S ou A mano Ah Gaulês Gaulês é A também E aqui é um cara que mano Passa horas e horas dele Focado na Twitch Tem mil coisas pra fazer Mil compromissos E não deixa o canal inativo Essa ideia recente Que ele teve De colocar o BT O Liminha De colocar uma rapaziada ali Pra cobrir os eventos E criar conteúdo Não só para o Twitch dele Como também pro YouTube É genial Ele tinha série melhor de dois Também Então assim mano O Gaulês é a prova Que meu Só deixa o canal Sem postar Que não tem aquela vontade De crescer Tá ligado? Então assim Gaulês Rank S Fácil Muito vídeo bombado E mesmo com todos os compromissos Que ele tem Não deixa o canal parado Tá ligado? Ah mas não é ele É uma equipe Ele colocou equipe Tá ligado? Ele tá investindo o dinheiro dele Naquilo Então Foda Putz Nigo Nigo é D Parou com o canal também Mas escutei O Nec Vai voltar Parou o canal Já era Nossa Gus E Ash Dois canais de notícias Eu vou colocar eles no ar Por quê? Os dois tem ali Um conteúdo frequente Eles postam Acho que o Gus Por exemplo Eu posta todo dia O formato de vídeo do Gus É muito legal de assistir Eu gosto Em play de CS ali de fundo Ele narrando Tá ligado? Falando Bem calminho É um estilo que mano Eu curto Que eu acho que encaixa bem O Ash também tem um estilo dele Que já é um estilo mais apresentador Ele é jornalista Se eu não tô enganado Então Ele apresenta o vídeo Ele tem um lá dentro dele Só que eu acho que eles ficam Muito ali só Naquela parada de noticiar Coisas do cenário Sendo que Eles tem capacidade Eles falam bem Eles sabem gravar Eles são articulados Eles na minha visão Poderiam abordar vários outros assuntos do CS Não é à toa Essa é a minha opinião Agora vamos falar de números Dos cinco vídeos aqui Mais populares do Gus Dois apenas São de notícias Os dois mais populares São de curiosidades São de histórias Que já aconteceram no cenário No CS Enfim Então eu acho que Tanto ele quanto o Ash Poderiam abordar mais esses assuntos Porque eu acho que eles são bem articulados Acho que eles sabem produzir Mas estão muito focados em um nicho só E é o mesmo do Saulo Mano O Saulo Pensa num cara que sabe fazer dinheiro com a internet Pensa num cara que sabe fazer dinheiro com o CSGO Ele tem um conhecimento Sobre como fazer dinheiro Que é um cara que se lançasse um curso De como ganhar dinheiro com internet De como ganhar dinheiro com o CSGO Mano Esse sim seria um curso De alguém que tem autoridade Pra falar Porque o cara sabe fazer dinheiro O cara fala bem Os vídeos dele São legais São bem editados Mas é a mesma coisa Ele tá focado ali só no nicho Eu acho que ele tem capacidade Pra abordar vários outros assuntos Com toda essa experiência Com toda essa bagagem que ele tem Eu acho que ele poderia criar muito conteúdo Ensinando as pessoas Passando visão Mas não Resumindo Eu acho que Daria pra fazer muita coisa Além de Só abrir caixas Não que ele tenha que parar Dá pra fazer a mais Mas é outro cara muito bom Muito, muito bom Vou colocar aqui também O Rick e o Fires Eu gosto muito desses dois O Rick Rick WTF Mano Em questão de produção Em questão de roteiro A forma que ele fala A forma que ele edita Ele inova Ele inova Olha esse short Que ele gravou Só pra ensinar A dar pezinho Direito Pra varanda Com certeza você tem algum amigo Que faz o pezinho varanda Assim Se você não tem esse amigo Provavelmente você é esse amigo Ele inova Mano O cara é bizarro Mas poderia ser mais frequente Eu acho que se ele fosse Mais frequente Tanto ele quanto o Fires Mano Seria um S na certa Agora se o Rick Chega pra mim e fala Mano Não quero ser mais frequente Eu quero isso Aí ele é S Tá ligado Frequência rapaziada Frequência YouTube é Qualidade Inovação Variação Variação eu digo Não dá pra ficar fazendo vídeo De uma coisa só Tá ligado Se desde 2019 Quando eu fazia vídeo Só de skins Eu continuasse fazendo vídeo Só de skins Mano Acho que meu canal Não estaria tão bem Quanto tá hoje Tá ligado Acho que eu não teria Esses inscritos Por exemplo Que eu tenho hoje Acho que Uma boa parte Não teria ganho Eu acho que tem que variar Mas é opcional Ah o Gilzera Mano Faz tempo que eu não Vejo o canal do Gilzera Ele é frequente Ele é bem frequente Tem um conteúdo aqui Relativamente variado E é um cara que ensina Né mano Aquela série que ele criou Que me inventou Pelo menos eu nunca vi Outra pessoa gravando essa série Analisando a demo Dos inscritos Analisando a demo Enfim Das pessoas Mano Eu achei genial 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 Também não dá pra cobrar Dele se enfocar Muito 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 no YouTube Porque se eu não tô enganado Ele também Tá envolvido no salário profissional Acho que como jogador Ou coach Não lembro dele como coach De uma vez que eu vi Acho que ele tava como jogador Da Daytona Pound Enfim Conteúdo legal Mano Eu gosto do Gil Ah mano Fábrica de Pratas Pra mim é D Era contra canal de clipe Você tem um canal de clipe? Não tem problema Mas eu acho que você tem que agregar Alguma coisa àquele clipe Eu por exemplo Quando eu vou fazer um vídeo De um compilado de clipes Por exemplo Eu apresento Eu tento Dar pausas no feed Pra explicar ali Algumas coisas Traz uma medição diferenciada Eu sei lá Eu gosto dessa parada De pegar os clipes Juntar Colocar o Colocar dentro do meu patrocinador Pra ganhar o dinheiro em cima E não Eu não sei lá Não acho teu negócio Que tem como agregar Coisa que eu já falei Por exemplo Pro Burn Que ele já busca Não só compilar os clipes Ele Enfim Faz o compilado Apresenta Faz pelo menos uma introdução Ele traz assuntos variados Vou colocar o Burn No B Porque os melhores vídeos Na minha visão do canal dele Estão no canal secundário O que Sei lá Pra mim não faz muito sentido Ele tem o motivo dele Mas são vídeos bons São legais Eu já dei umas ideias pra ele Mas é a minha ideia Ele segue Se quiser ou não Aí tem o Tibúrcio Mulher RT Mano Tibúrcio Faz tempo que eu não vejo o canal dele Ele tá postando frequente Postou hoje ontem Antes de ontem Tá postando todo dia O Tibúrcio tá postando todo dia Mas pelo que eu tô falando aqui É muito corte de live, né Muito clipe, ó Vídeo de um minuto Que não tem problema nenhum Mas eu acho que é um cara Que fala muito bem, mano Que tem muito conhecimento Acho que ele poderia passar isso Pro YouTube também Tem uma coisa que eu falo Pros meus amigos que Fazem live Mas ainda não Vivem disso Não são estourados E às vezes eu vejo o cara Fazendo tipo 12 horas de live Eu falo Mano Já que você tem 12 horas Pra gastar focado aqui Faz o seguinte Faz 9 horas de live 3 Você usa ali pra gravar um vídeo Pra editar Porque Acho que é legal Criar um conteúdo paralelo Eu não sou muito fã de ficar Reciclando conteúdo O Tibúrcio tem um potencial do c**o Se ele começasse hoje A postar vídeo dando dicas Jogando compisão Ele passando uma Mano Semelhante ao que Por exemplo O CSA e o Juzera faz Ele é S Sem sombra de dúvidas Porque ele fala bem Ele é bem articulado Ele tem experiência Ganhou todos os títulos possíveis No cenário nacional Mas já que aqui o ranking É de youtubers Eu vou colocar ele no C E tem o Murilo RT Murilo RT na minha opinião Frequência O cara trouxe um conteúdo Diferente Inovador Já que ele não pode Contar tudo pra mim Eu vou colocar no A S ou A Deixar no A Mas não pode deixar aqui Do lado do Juzera Porque eles não se entendem não Vou colocar o Pfizer Aqui no meio Pra impedir alguma briga Enfim rapaziada Lembrando que essa é A minha opinião E eu sei que vão perguntar Cachorro Você é tretado com o Luguin? O Luguin falou sobre isso No vídeo dele Sobre as pessoas acharem Que nós tretamos Por conta de skins Porque um quer ter Um inventário mais caro Que o outro Um quer ter a skin mais cara Que a outra E ele respondeu Com uma mentira E uma verdade A verdade É que de verdade Eu tô cagando Pra skins do Luguin E ele tá cagando Ele mentiu Dizendo que né Estamos multimilionários Eu não sei O que é uma pessoa multimilionária E eu acho que eu não tô Ainda não Vou chegar lá Eu espero O Luguin Se ele falou que tá Ele tá Né Mas eu não tô Muita gente acha Que o cachorro A gente é Brigado Mas não galera A gente faz conteúdo igual Volta e meia A gente faz uns vídeos Que são meio parecidos E algumas pessoas Entendem errado Pensam que a gente Tá copiando um ao outro Pensam que a gente Briga por motivos De tipo Ai quem tem mais skins Galera Então e aí Quem tem mais skins CSGO Hoje em dia cara A real é que os dois Estão multimilionários E a gente não tá nem aí Com quem tem mais skins Quantos milhões A pessoa tem que ter Pra ser multimilionário Tem que ser na conta Tem que ser em bens Não sei Enfim Guys Não vou negar Até porque Quem acompanha aí Nós no Twitter Já sabe Mas eu Luguin sim Já teve um atrito Mas assim Um atrito que foi resolvido Foi conversado Pelo WhatsApp Então assim Teve um atrito Teve Mas eu pelo menos Não tenho nada contra ele Tá ligado Sabe aquele negócio Que tipo Mano Cada um na sua Cada um fazendo o seu E já era É isso Ele tá lá Eu tô aqui Pedido Ah grava um com o outro Quando vai rolar Esse crossover Esse crossover já rolou Tem uns vídeos Lá de 2018 No canal dele No meu canal também Que vocês podem assistir A gente jogando junto Mas dificilmente Vai acontecer Tá ligado Assim Gente Pensa numa sala de aula Você tem os seus amigos E tem aquela rapaziada Que tipo Não é seu inimigo Você só não fala Você só não troca ideia Talvez um dia ali Você se estranhou Mas a pessoa tá lá Na dela Se precisar tratar alguma coisa Com a pessoa Você trata Sem problema nenhum A pessoa tá lá Mas não necessariamente É sua amiga É sua colega Entende Então é isso Cada um na sua Eu desejo tudo de bom pra ele Pra família dele Pro canal dele Mas é cada um na sua Tá ligado É isso Então isso aqui é uma tier list Comenta aí a sua Quero saber É isso Só lembrando aqui no canal Que eu acho um 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Valeu Eu e eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Que eu acho um 337 Fá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho